E ae! A beleza! Esta é a gente direcionar nesse canal e intorno pra não ver é? A verdade é o resultado que eu acho que não posso fazer como e não oi. É isso aí agora, vamos tomar essa outra bola, beleza? E agora vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 E aí, galera. Atenção, deixe like, inscreve no canal, beleza? Vai ser novo, inscreve, inscreve, deixe vermelhinha, deixe joinha, deixe like, comenta, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, fui!